Qual a sua expectativa de vida? Você sabe quanto tempo vai viver? Você sabe se os seus sonhos serão realizados? O que você está fazendo para realizar tudo o que você albeja? Existe um processo em nossas vidas que a gente conhece, tem conhecimento, mas não segue. O individualismo é algo que a gente não admite, praticamos diariamente. As pessoas nas ruas, nesta época de novembro para dezembro, antecedendo as festas de final de ano, perceba que mudam totalmente o comportamento. Começam a enxergar as outras pessoas com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. São aquelas pessoas que fingem não enxergar no dia a dia. Um exemplo comum, se você mora em um edifício, um condomínio, o seu vizinho do lado esquerdo, do lado direito, talvez você não os conheça. E nos elevadores, no prédio, ou no elevador, mesmo que você esteja ao lado de um desses, não existe cumprimento. Você passa pela portaria, o porteiro, o seu José, o seu João, está ali. Mas, para você, eles são bonecos. São seguranças eletrônicos. Você vai comprar o seu pão do dia a dia na padaria da esquina do seu bairro, e você já faz um pedido, sem ao menos cumprimentar as pessoas. A vida se torna estranha e sem tempero por uma única coisa. Pela sua culpa, pela sua falta de sensibilidade, pela sua falta de acreditar que as coisas podem, sim, ser melhores no dia a dia. Você pode mudar. Você pode tudo. É só querer. E querer é poder. Pense nisso.